Henrique Maia, sobrinho do Tim Maia Alô, Caputo! Em memória, Tim Maia Grande milionário, você tá bom, Caputo? Milionário Que bom te ver Eu tô sabendo teu apelido agora Não fala nada disso Eu não entrei em detalhes Não é milionário de dinheiro, é outra coisa que ele tá falando Isso aqui não vale nada Você tá bom, Henrique? Tão na luta, né, Caputo? Tudo bem? Tudo bem, tudo melhor é que tá com você aqui Retornando aqui, embora com estilo diferente Mas é sempre bom estar com você aqui Isso aí, mas obrigado por ter gravado aí a Zetanejo É, você paga aí uns modelos aqui, uns clássicos Zetanejo aqui Pra ir especial pro teu programa Malteu Forte mesmo é Tim Maia, quem mais? É, Rock'n'Roll, Soul Blues é Tim Maia, Raul Seixas, Itali e por aí vai É tudo isso aí Legião Urbana Você gravou quantos hoje? Três, duas Não, na verdade tem um monte Só farei umas três aqui pro teu programa Umas três caprichadas aí Então vamos lá Primeira apresentação sertaneja do José Henrique Alô, paixão! Segura a paixão! A gente ama qualquer coisa serve para relembrar 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 Lembrei que tudo entre nós, o amor divino, aquele fio de cabelo comprido, está escrevendo grudado em nosso sonho. Quando a gente ama e não vive junto, a mulher amada, uma coisa boa é um bom ontem, pra gente chorar, apaga os seus fujos, ao chegar a hora de ir para a cama, a gente começa a esperar por quem ama, a impressão que era, venha se deitar. E hoje eu encontrei, me deixou mais triste, o meu nascido dela que existe, o fio de cabelo no meu corredor. Lembrei que tudo entre nós, o amor divino, aquele fio de cabelo comprido, está escrevendo grudado em nosso sonho. Alô Brasil! O dinossauro da televisão brasileira, vovô amaral, o dinossauro vovô amaral, Petrúcio Melo e Silvio Santos Olha o trio que trabalhavam juntos Os três Imagine isso há 50 anos atrás Petrúcio, Silvio Santos e vovô Amaral Eita, nós Segura Simplesmente um luxo, como diria Um luxo demais da conta Solta, cowboy José Henrique Maia Te amo porque te quero Te quero porque te amo Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nessa noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão que recolhia De um delírio De felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Que pena Você se transformou no mundo Que logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Um beijo para todos os internautas Da América do Sul Da América Central Da América Latina Sintorizados aqui no programa Marcos Caputo Camarão TV Show Canejo Explode coração Eu tenho a paixão recolhida E em soluço você me dizia Amor e saudade Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou num urto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver É isso aí Brasil, olha o milionário chegando, Marcos Caputo Esse é o cara Aqui no programa Showzanejo Só perdi o microfone aqui, mas peraí que eu já estou chegando Já É nóis Menino lindo Tiririca mandou lembrança pra você Caputo Mandou? Mandou chamar você de ô menino lindo Ô menino lindo, ô sofrência Meu, show de bola É nóis, é nóis, é nóis Fazendo a produção ali Mas bonito, hein? O dinossauro Show de bola O dinossauro ali Tá arrepiando, né? Perdeu o microfone Mas é isso aí É mulher, sabe que é muita gente ali Eu tenho que atender todo mundo Então eu não posso dar Não posso deixar de dar atenção É isso aí E fica com a gente aqui Que vou encerrar o programa com todos vocês aqui junto, hein? Não é não? Ô Pode ser mais um? Vamos lá Vamos mandar uma dupla do coração Quem? Zé Zé de Gamalho e Luciano Solta, cowboy Segura Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Eu posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Você pode encontrar muitos amores Você pode encontrar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Eu vou ficar no verso triste de paixão A noite fria solta A noite fria solta O toque do seu telefone Você vai ver É isso aí, amigo Juntanejo Então manda um abraço pra Alba O vovó, vovó Alba Um beijão no teu coração Desejo estima melhor A melhor A melhor, né Titi Alba Titi Alba Um beijo no coração Desejo estima melhoras pra você Que ela tava com artrite, artrose Ainda chegou na idade do ar, né Você sabe qual é o nome certo da Alba Você não sabe A Alba Chaves, né O Ivan e a Alane também não sabem Não sabem Também não sabem Sabe mesmo, Caputo Nem o vovô Amaral sabe O dinossauro também não sabe É Alba Chaves Caputo Amaral Caputo também? É É mesmo? Alba Chaves Caputo Amaral É, tá nóis Aí sim Então um beijão pra vovó Pra todos os teus Telespectadores, ouvintes Sintonizados aqui na Amaral TV O programa Show Tanejo com Marcos Caputo É isso aí E Quem quiser contratar o José Henrique Maia Pra levar o melhor do rock'n'roll Do Soilu Blues E da MPB por esse Brasil afora Lembrando E Show Tanejo agora também Lembrando que a música Sertaneja Tá incluso na MPB Como o Forró também tá Por isso que eu também canto isso daí É só ligar lá pra Zero Operador É 119-7487-9944 Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho A minha obra Acesse lá o YouTube Ou o palco MP3 Procura lá José Henrique Maia Tem muita coisa em vídeo O áudio o pessoal vê Compartilhar até fazer download Quem tiver coragem É quem tiver coragem E quem quiser solicitar a minha amizade Caputo querida Lá no Facebook é só acessar José Henrique Maia E na medida possível Respondo com maior carinho Esse menino é bom demais Pode lá acessar que ele é bom demais Gosto muito dele Né Caputo? É show de bola Muito obrigado A gente faz qualquer negócio Como diria o Samar Bryson Fazemos qualquer negócio É isso aí Escuta Você é casado? Solteiro? Ah Eu tô esperando aparecer Em algum lugar do passado Do presente do futuro Mas você não tava namorando? Não Namorando Ainda não tive esse privilégio Qual era o nome dele? Não 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 Aí não é minha praia Aí eu tô falando Isso aí eu deixo pro milionário É O vovô falou que você tava namorando aí Não Aí não é minha praia Que era o tal de Marcelo Eu tô que nem o teu O Roger do Trajurgo Eu gosto de mulher Ah Então tá bom Capitão Fica com Deus Tudo de bom pra você Um abração E sucesso pra você E pra todos Um beijo no coração E obrigado E pro vovô O dinossauro da TV Amaral Também um abração Tá xingando Obrigado pelas músicas aí Valeu Sucesso Valeu pessoal Grave mais algumas aí Ô O maior prazer Por aqui Por aqui Por aqui Com essa porta aqui Obrigado Obrigado E olha Estão pedindo aí Uma música Uma música Não sei por que Mas olha Os internautas aí Acho que estão tirando uma Com a minha cara Negócio de boi 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 Vai 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 Boi Por que vai Vai Boi Estão me alugando aqui Estão me tirando Vai Vai Boi Com caputo Não Não É com Ivan E Lani Vai Vai Boi Ivan E Lani Por favor Pode vir aqui Pega aqui o meu microfone Não pode vir aqui pegar o meu Vai Vai Boi Que isso aí Vai Vai Boi Você viu que só O pessoal do São Caetano do Sul O pessoal do São Caetano do Sul Está assistindo o seu programa Já mandaram mensagem ali no celular Canta de novo a Vai Vai Boi Nós quer ouvir O pessoal curte muito a dupla Iva E Lani Vai Vai Boi Isso me lembra alguma coisa Vai Vai Boi Com vocês Ivan E Lani Vai Vai Boi Alô rapaziada Chegou a hora da balada Ela saiu e não voltou E nem um menino louvou 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 Traição não me assusa, nem o celular levou Mas como é que eu vou ligar? Será que eu vou berrar? Mas será que eu vou berrar? Será que eu vou berrar? Será que eu vou berrar? Aonde tem bola tem jogo E aonde tem fumaça tem fogo Eu não sei onde ela foi Que mané cara de boi Será que eu vou berrar? Será que eu vou berrar? Será que eu vou berrar? Será que eu já tô berrando? Ela só tem vinte e dois anos E eu tô sempre viajando Me trair ela não vai Tô preocupado pra caralho Será que eu vou berrar? Será que eu vou berrar? Será que eu já tô berrando mulher? Será que eu vou berrar? Ela só tem vinte e dois anos Ela só tem vinte e dois anos Ela só tem vinte e dois anos E eu tô sempre viajando Me trair ela não vai E eu tô sempre viajando E eu tô sempre viajando Sei não Sei não Tem toque de boi na cabeça Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beijado é berrando Vai, vai, vai Oh, mulher descarada Vai, vai, vai Vim dentro de caminhoneiro não pra essa não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tico, 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 tico Oh, vocês não vão cantar Nunca mais vocês vão cantar essa música Não, mas qual que é melhor? Essa aí ou aquela? Tico, tico Tico Mia na cozinha, não? Não, nenhuma das duas Tá proibido Isso é proibido de cantar A Tico Mia na cozinha Tico Mia no sofá Não E a vai, vai, vai Boi também Não Vamos ficar com a vai, vai Boi melhor É melhor Olha que a outra, né? A do gatinho Tico É muito ruim demais Rapaz Não a música, o que ela quer dizer, a música é bonita, a música é muito bonita. O gatinho é muito sem vergonha, né? Mas o gatinho é sem vergonha demais. Você sabe que eu tenho que arrumar um pitbull agora pra pôr lá em casa, né? Pra comer o gato? Pra comer o gatinho, né? Gato é bom com batata, né? Já comeu gato com batata? Não, mas não gosto. Ai, que horror. Não gosto de batata. Não gosto de batata. Ih, rã, já comeu rã? Não, também não, não gosto de rã. Vovô já comeu rã, vovô? É a outra, vovô. É um. É a onze. A onze. Peraí, a onze é a uma? É a onze? Então foi eu que errei. Então é Menino da Gaita, tá escrito aí, vovô Amaral. Qual que é? Então manda. Então manda. Põe uma erodita. É. Qual que é? Essa? Não é tão melhor. Vamos lá. Ivan Ilani. Essa é bonita, solta essa. A moça é a luz. É, provavelmente o ar. É a luz. É a luz. É a luz, é a luz. É a luz, é a luz. Você é a luz, você é a luz É a raiz dela vir no ar, vir no ar Manhã de sol Você é assim, nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama de chão Me suja de garrinho, me põe na boca louca Louca de amor, me chama de serra louca Mas quando sai de mim, leva ao meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, você é a luz É a estrela vir no ar, vir no ar Manhã de sol Você é assim, nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama de chão Me suja de garrinho, me põe na boca louca Louca de amor, me chama de serra louca Mas quando sai de mim, leva ao meu coração Você é fogo, eu sou paixão Eu não sou rei garrinho, mas adoro Eu não sou rei garrinho Me suja de garrinho, me põe na boca louca Louca de amor, me chama de serra louca Mas quando sai de mim, leva ao meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, você é a luz Você é a luz, você é a luz Você é a luz, você é a luz E nunca meu não E quando tão louca, me beija na boca, me ama de chão E quando tão louca, me beija na boca, me ama de chão E quando tão louca, me beija na boca, me ama de chão É isso aí, Ivan Quilani É isso aí, Ivan Quilani Bonito demais da conta, hein? Você viu? Aí sim Aí sim, né? É, dá bonito demais Coisa boa, né? É isso aí Olha Oi Pode falar Nós vamos me olhar? Estou olhando Eu estou te olhando Você é um homem muito lindo Olha Se fosse uma mulher casar com você agora mesmo Falei, olha Deixa a Lani de lado Fala 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 Isso é uma boiolice, não tá? Fala É uma boiolice Está certo que é pra roda, né? Mas você sentiu falta de alguma coisa hoje? Não Não senti falta não Do quê? Rapaz, esqueci de trazer meu chifre hoje Esqueceu do chifre É mesmo? É, você viu? É mesmo, né? Você percebeu, né? Vovô, cadê o meu? O dele tá lá, o seu tá ali no cantinho ali Mas perderam a boca do meu chifre, você acredita que perderam a boca do meu chifre? Perderam a boca do meu chifre? Só que você não cuida bem do chifre, pô? Não Eu tenho seis chifres de dois anos Você sabe que uma vez ela foi fazer um show no interior? É Aí quando eu cheguei lá, o cara... Ô Ivan, tá faltando alguma coisa no chifre seu Cadê o chifre? Caramba, o que que é? Cadê o berrante, homem? Você não trouxe o berrante lá? Fala, ô... Mas tá no carro? Não, não tá, tá em casa mesmo, esqueci mesmo Tá em casa Tá de pendurado Deixou o chifre em casa Eu já falei pra Lana que aquilo ali é o único chifre que o carro é Isso é um chifre caseiro demais É Se ela aparecer com outro lá em casa, ela vai pra mala preta Mala preta É Eu não vou nem me atrever Espera um minutinho, só que agora vamos apresentar aqui o que o pessoal tá pedindo Entendeu? Ela está se apresentando novamente, que ela deu uma parada Inês Martini Não é não? Opa Não é não? Daqui a pouquinho daqui Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Pode vir Pode vir, Inês Inês Martini aqui com a gente, aí o pessoal tá pedindo Obrigada Entendeu? Aí, tudo bem Inês? Pode chegar pra cá Pode chegar aqui do lado Obrigada Todo mundo pedindo aí né Demorou Agradeço Outra vez eu vou cantar depois dessa dupla maravilhosa, que eu fico tremendo Que coincidência né Pois é, isso daí é uma coisa assim que não se faz Um principiante como eu né Que isso né, principiante Você deu uma parada e voltou a cantar novamente, não é isso? Pois é Mas vamos lá, vamos ver se a gente reaprende É como andar de bicicleta né? É, nunca esquece A gente perde a prática, mas não esquece Não esquece nunca Tá certo, muito obrigada pela oportunidade Isso é um prazer, não é não? É um prazer pra gente Prazer mesmo E cantando aí Obrigada E com essa apresentação maravilhosa com Ivan e Lani também, todos juntos aqui E depois nós vamos ter aquelas fotos lá Vamos sim Não é não? Vamos Qual que vai ser agora? Agora eu vou cantar pra vocês Onde Anda Você Onde Anda Você? É Nossa Eu tô aqui Tá mesmo? Eu vou cantar, vou querer saber Maravilha Vamos lá Beleza Vamos lá então Ivan Vamos lá Lani Chega lá cá Lani Ivan e Lani Bonito demais E vou falar em saudade Eita Onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo Que me deixou louca de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem vocês E por falar em paixão Em razão de viver Você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você? Diga pra mim Caputo Por onde é que você tem andado? Tenho te buscado em todos os bares E por falar em beleza Onde anda a canção Onde anda a canção Que se ouvia na noite nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem vocês E por falar em paz Me trazem vocês E por falar em paixão Em razão de viver Você vem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda vocês Onde anda vocês Obrigada Eu quero agradecer O carinho imenso dessa TV Ao carinho que Conhecido agora o vovô Vovô Amaral de Nossauro Sentido comigo Muito, muito obrigada mesmo Valeu Marcos, obrigada Mais um Vai? Vai! Qual que é? Vou cantar uma italiana pra vocês então Tá bom? Qual? Uma italiana Essa vai pra minha família Adoro italiana Adoro italiana Espanhola, japonesa Eu adoro Demais da puta Vamos lá Amaral Solta a italiana Espanhola, japonesa Mineira Amaral Estamos aqui Nós só ali Como eu Onde sera Mas você é mais triste, e eu sou isso por mim Talvez você quer dizer-me que você não é feliz Talvez você quer dizer que eu estou mudando e você quer me Eu que não vivo mais de uma hora sem você Como posso estar uma vida sem você? Você é meu, você é meu, mas você não sabe Se separar você um dia poderá Vem aqui, escutami Eu te quero bem Eu te quero mais de uma hora sem você Como posso estar uma vida sem você? Você é meu, você é meu, mas você não sabe Eu te quero mais de uma hora sem você Como posso estar uma vida sem você? Você é meu, você é meu, eu que não vivo mais de uma hora sem você Como posso estar uma vida sem você? Você é meu, você é meu, eu que não vivo mais de uma hora sem você Ele não quis vir aqui, eu chamei, chamei, chamei Música italiana é tudo de bom, né? É isso aí, lembrar os velhos tempos, né? Esse aí sabe o que é, essa música aí, lembra dele A lembrança do vovô Amaral Quando ele namorava com a Aracide Almeida Tá entendendo? É, já é Hein, Ivan? É o tempo Chega aí, Ivan Quando ele namorava Pega esse microfone, Ivan Chega aí Pega o microfone Você tá lembrado, é da sua época Quando o vovô namorava com a Aracide Almeida Rapaz, não sei não, não lembro não, hein Chega pra cá Eu não lembro disso aí, não Pedro de Lara foi Você não lembra? Hã? Lembra, ele jogava bolinha de gude com o Pedro de Lara O Pedro de Lara, ele foi jurado de um programa que eu fiz Que eu fazia um tipo de um vídeo Pode chegar pra lá, fica aqui, fica aqui É um programa de calor Olha o Pedro de Lara Tem até um bonequinho pendurado ali Tá colado? Tá colado o bonequinho Chega pra cá, Ivan Que nós vamos chamar todo mundo Tem até um bonequinho pendurado ali Fala Então, agora nós vamos fazer o encerramento do nosso programa Agora nós vamos fazer o encerramento A encerramentação do Show Tanejo Eu sei que é o Show Tanejo É Mas só que como nós estamos, assim, numa época de carnaval Carnaval Nós vamos cantar uma musiquinha de carnaval Que diz exatamente o que tá acontecendo no nosso país É isso aí E eu vou cantar a primeira frase E vocês todos vão cantar comigo Venham, gente, por favor Então, só um minutinho Eu não solto ainda não Quero chamar o Ivan já está aqui Alane Eu não vou chamar a Inês Martini Porque ela já está aqui Lógico que eu não vou chamá-la Chico Mafra, por favor José Henrique Maia, por favor Aqui Os outros artistas tiveram que ir embora Porque eles tinham compromissos Show para apresentar Então já foram embora E a Bárbara Brady também foi embora Que ela tinha compromisso Um abraço a todos que participaram Do programa Show Tanejo Bom, internautas, meus amigos Muito obrigado por mais Por mais essa audiência Alba Chaves Muito obrigado Que eu sei que você está nos assistindo aí Muito obrigado por mais Essa colaboração aí E a semana a gente Conversa de novo Tá ok? Muito obrigado a todos E sábado que vem Entenda bem Sábado que vem O programa Vai ser exibido Das 20h às 22h Porque vai ter O especial É com a Ana Show A Aninha Minha querida Aninha Ana Show Né vovô? Então vai ser exibido Das 20h às 22h O programa Show Tanejo Terá Duas horas De exibição só É isso vovô? É, e a Aninha De que hora? Que hora? Das 4h Das 16h Das 16h às 20h Tá ok? Aninha Show A semana que vem É Sábado Das 16h às 20h E o meu Das 20h às 22h Aninha Um beijo A você Tá ok? Alba Chaves Um beijo E a todos aqui da AmaralTV Um beijo também Solta Carnaval 2015 Com vocês E com Inês Marquinhos Aqui Inês Por favor Saúda Irã Pessoal Aqui Muito obrigado a todos Viu pessoal Muito obrigado Mesmo Abre a torneira Não tinha água Ligue a tomada Não tinha luz Liguei o gás Também tinha acabado Eu desse jeito Vou ficar zangado Abre a torneira Não tinha água Liguei a tomada Não tinha luz Liguei o gás Também tinha acabado Eu desse jeito Vou ficar zangado Não tenho água Na minha pia A minha vida É uma agonia Pra tomar banho Só se for de lua Fico deitada No meio da rua E desse jeito Eu não aguento mais Quando chove É só enchente Falta luz Falta luz E falta gás Abre a torneira Não tinha água Liguei a tomada Liguei a tomada Não tinha luz Liguei o gás Também tinha acabado Eu desse jeito Vou ficar zangado Abre a torneira Não tinha água Liguei a tomada Não tinha luz Liguei o gás Também tinha acabado Eu desse jeito Vou ficar zangado Não tenho água Na minha pia A minha vida É uma agonia Pra tomar banho Só se for de lua Fico deitada No meio da rua E desse jeito Eu não aguento mais Quando chove É só enchente Falta luz E falta gás E desse jeito Eu não aguento mais Quando chove É só enchente Falta luz E falta gás